Márcio Costa, apaixonando os corações. Cada minuto e segundo onde que você Me falta o chão, me falta o ar Tô a vontade de morrer, de morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu caro e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em mundo Daí a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Nada é maior E meu amor por ti E minhas estrelas Nem o infinito pode atingir Eu quero que entenda Nada é maior E meu amor por ti E minhas estrelas Nem o infinito pode atingir O que sinto por você Márcio Costa, apaixonando os corações Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Só penso em você Eu quero que entenda Nada é maior Nada é maior E meu amor por ti E minhas estrelas Nem o infinito pode atingir Nem o infinito pode atingir O que sinto por você DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Foto de lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui No 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Em me fazer Em me fazer feliz Foto de lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui No 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em mim Esperando amanhecer Esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Oh, 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 oh O medo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Oh baby, vou te amar Tentei amar outras vezes depois de você Em busca de prazeres pra satisfazer o ego Em tristeza e o coração quis te refazer Nas tentativas em vão me afoguei no tédio Mas quando toco outro corpo, beijo outra boca Não sinto prazer E a cada dia sofro mais por ser incapaz de te esquecer Escondido no sorriso, travador rasgando o coração Que apenas precisa viver essa paixão E vem, que sem você vivo drama O meu coração se derrama Ansioso pra te encontrar, minha flor E vem, que tem outro amor que te ama O meu corpo, teu corpo chama Te espero junto às canções pra brindar o amor Mas quando toco outro corpo, beijo outra boca Mas quando toco outro corpo, beijo outra boca Não sinto prazer A cada dia sofro mais por ser incapaz de te esquecer Márcio Costa Apaixonando os corações Tentei amar outras vezes depois de você Em busca de prazeres pra satisfazer o ego E tristeza E tristeza E tristeza o coração, quis te refazer Nas tentativas em vão, me afoguei no tédio Mas quando toco outro corpo, beijo outra boca Mas quando toco outro corpo, beijo outra boca Não sinto prazer E a cada dia sofro mais por ser incapaz de te esquecer Escondido no sorriso Escondido no sorriso, trago a dor rasgando o coração O que apenas precisa é viver essa paixão E vem, que sem você vivo drama O meu coração se derrama Ansioso pra te encontrar, minha flor E vem, a próxima mão que te ama O meu corpo, teu corpo chama Que estaram juntas, faças pra brindar o amor Mas quando toco outro corpo, beijo outra boca Não sinto prazer E a cada dia sofro mais por ser incapaz de te esquecer Márcio Costa Apaixonando os corações Esse momento é complicado, mas Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda, não foi minha intenção Sou um rapaz comportado Nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou Desculpa, mas você chegou na hora errada E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpe aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpe aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Márcio Costa Apaixonando os corações Desculpe aí Escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpe aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpe aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Márcio Costa Apaixonando os corações Carícias e declarações Amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama Minha cama tá tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto Sou minha mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Amor Eu não te esqueço Eu não te esqueço Um só segundo Em casa No trabalho No meu mundo Tiro em tono Só de você Eu estou apaixonado Como te esqueci Eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdido Que vontade Que vontade De ter você Nossa foto Sou minha mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Não vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Sem som Vou sair te ver agora Não vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdido Marcio Costa Márcio Costa Márcio Costa Apaixonando Apaixonando os corações. Estou sendo sincero, pode acreditar, achava que nunca ia encontrar, a pessoa certa pra poder amar, mas você apareceu e fez tudo mudar. Amor infinito, pra sempre irei te amar, amor infinito, com você quero casar. Márcio Costa, apaixonando os corações. DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia. Basta só um beijo pra lá ficar, apaixonado, querendo te amar. Quando te olhei, barato fiquei, só imaginei nós dois no altar. Hoje estou aqui, te pedindo pra casar, ao seu lado é o meu lugar. Estou sendo sincero, pode acreditar, achava que nunca ia encontrar, a pessoa certa pra poder amar. Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Amor infinito, com você quero casar. Fica nessa solidão. Aconteceu comigo, eu sei que tem solução. Você mandou me chamar. E aqui eu estou. Você mandou me chamar. E aqui eu estou. Pra me falar da sua dor. E não vive sem mim. E aqui eu estou. E aqui eu estou. Essa dor eu conheço, você já me fez sentir. Tanto que eu pensei em desistir de tudo, assim como você. O mundo gira, não para, dando voltas na vida. E aqui eu estou. um forte fugante. Assim como você. E aqui eu estou. Hoje é você quem chora por mim, ontem era eu quem chorava, amanhã você vai voltar a sorrir, o tempo é um remédio por alma. Márcio Costa, apaixonando os corações, Didi Rinaldo. Você mandou me chamar, e aqui eu estou, você mandou me chamar, e aqui eu estou. Vá me falar da sua dor, e não vive sem mim. Essa dor eu conheço, você já me fez sentir. Tanto que eu pensei, em desistir de tudo, assim como você. O mundo gira, não para, dando voltas na vida. Hoje é você quem chora por mim, ontem era eu quem chorava, amanhã você vai voltar a sorrir. O tempo é um remédio por alma. Hoje é você quem chora por mim, ontem era eu quem chorava, amanhã você vai voltar a sorrir. O tempo é um remédio por alma. 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 Abre o coração e deixo meu amor entrar. Tem motivos pra te amar, o seu grande amor sou eu. Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta É tudo em mim Eu tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o seu beijo Afasta o medo Eu tenho de te perder A verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te amo Márcio Costa Apaixonando os corações Se o tempo soubesse O quanto eu te daria para mim Pois só o seu beijo Pois só o seu beijo Afasta o medo Eu tenho de te perder 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 Márcio Costa, apaixonando os corações. 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 JTEN RIGINALDO REMIXES O 없고们o da Bahia working Trinta paus e beijos, vamos viver em desse amor. Feito qualquer casal, brigamos mais. Quando a saudade bate, coração em desespero pede pra voltar. Com medo que tudo se acabe, saia em plena madrugada, o quê procurar. Trinta paz e beijos, esse amor não morrerá Pois ele tem tudo que o coração Precisa pra bater mais forte No tempo que eu preciso sem descompassar Parece que foi programado pra te amar a vida inteira Então deixa rolar Esse amor me faz chorar, me faz sorrir, me faz cantar, me faz viver a emoção Essa paixão Esse amor me faz chorar, me faz sorrir, me faz cantar, me faz viver a emoção Aguenta coração Esse amor me faz chorar, me faz sorrir, me faz cantar, me faz viver a emoção Essa paixão Essa paixão Esse amor me faz chorar, me faz sorrir, me faz cantar, me faz viver a emoção Aguenta coração A paixão A paixão A paixão A paixão A paixão A paixão Apaixonado por você A paixão Apaixonado por você De onde vem pra onde eu vou Alguém se arrisca a dizer Como tudo começou Você só quer viver Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você DJ Reinaldo Remixels O fenômeno da Bahia De onde vem, pra onde vou Alguém se arrisca a dizer Como tudo começou Você só quer viver Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Márcio Costa Apaixonando os corações Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você fugir de mim Onde que eu errei Então assim te machuquei Então assim te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Coração tá com saudade Quando tudo começou Você era encantada Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você fugir de mim Onde que eu errei Então assim te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade 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 Eu te amo de verdade